Fala aí galerinha do nosso canal Criatividade Ceará, estamos aqui ao entrevistar um agricultor aqui o seu expedito e viemos conhecer um pouco da lavoura dele aí dos plantios de milho, de feijão, conversar um pouco com ele para vocês da cidade grande, para a gente entender melhor como é que é o produto, aqui a gente já está mostrando aqui para vocês o milho, seu expedito esse milho ele está com quantos dias, esse seu plantio de milho? 40 dias, 40 dias e já está desse jeito aqui né, então é isso aí galera, o plantio de feijão de moito, e por que o senhor acha melhor plantar assim o feijão de moito? de moito no pé do milho, por que é? Para ele subir junto com o milho Ah então já é para ele subir junto com o milho né, então vamos entrar aqui conhecer a sua lavoura aqui, apresentar para a galera do canal Criatividade Ceará aí, tem que conhecer os nossos plantios aqui, os plantios de milho, de feijão, de roça, então galera para você ver como é que funciona os plantios, porque as vezes chega na mesa de vocês, na cidade grande, aí vocês as vezes se perguntam como é que é feito, como é que é o procedimento do feijão, para você ver aqui os plantios de roça, o seu expedito e o senhor planta assim a roça entre o milho né, para ficar melhor ou é? É, para não ensombrar muito Ah então aí galera, ele falou que é para não ensombrar muito, então ele planta assim ó, planta o milho aqui ó, outra carreira ali e planta a roça aqui no meio, como vocês estão vendo, olha a distância ó, distância larga ó, do milho, então tem uma carreira de roça bem aqui ó, bem aqui assim ele planta uma carreira de milho, um feijão aqui ó, planta o feijão de moito ó, vocês estão vendo aqui a arbaja, e ainda planta o feijão mulatinho aqui no meio ó, comida inteligente ó, planta o feijão mulatinho, aqui ele tira ó, tira o milho, tira o feijão de moita e tira ainda o feijão mulatinho, então isso aí mostrando aí para vocês e vamos mais adentro da roça dele que é muito bonito, aí para vocês verem, tem uma carreira de roça aqui ó, bem aí, chega junto aí galera, olha aqui onde é que tem a outra carreira de roça aqui no meio de novo ó, chega, seu expedito chega a dar o que ali, dois metros ou três, de uma carreira de roça dessa para a outra? dá o que, uns três metros né, de uma carreira de roça de lá para cá? não, não, dois e pouco, ah, dois metros e meio mais ou menos né, dois metros né, então galera, esse aí para vocês verem como é que é um plantio de milho, de roça, aqui galera ó, essa parte aqui, quando está desse jeito aqui ó, fala assim ó, o milho está bonecando ó, e aquela espiga de milho que vocês às vezes, a gente chega na cidade grande né, já chega, já madura, já no ponto de consumo, começa assim ó, você pega o milho, planta na terra o milho, ele vai ficar pequenininho, vai crescer, e quando ele crescer ó, ele vai dar essa boneca, isso aqui se chama a boneca do milho galera ó, tem esses cabelinhos ó, tem meninas bonitas por aí que gostam de ficar fazendo ó, cocó em boneca, às vezes, muitas crianças ainda que não tem boneca, vem assim ó, no milho, tira a bonequinha dessa aqui para brincar, sabe? então dá para fazer trancinha, dá para fazer nozinha, então é isso aí, aí o milho vai crescendo assim ó, e conforme ele vai crescendo, essa espiguinha aqui ó, ela vai engrossando, até ela chegar no ponto galera, de ela estar madura, então é desse jeito. E aqui galera, apresentando para vocês, aqui ó, esse aqui é o nosso agricultor aqui com 62 anos, toda essa lavura que vocês estão acompanhando aqui ó, é imenso, depois eu vou lá para outra parte ainda, ele trabalha com isso aqui galera, sozinho, não precisa pagar ninguém ó, 62 anos de idade, é o dono de toda essa roça aqui, infinita aqui por rumo da frente aqui ó, trabalha sozinho, com essa idade aqui para você ver, quando a pessoa é boa de trabalho, tem um bom coração, Deus abençoe, isso aqui é uma benção amado, na vida desse homem ó, tudo isso aqui ó, prantinho de roça, de feijão, infinita aqui, todo um homem abençoado por Deus ó, com essa idade ó, para você ver que tem tanta gente preguiçosa por aí, que não gosta de trabalhar, que é tudo fácil, está aqui ó, um exemplo a ser seguido, um homem de 62 anos, trabalha sozinho aqui ó, planta isso aqui tudo, limpa, e é infinita a lavura desse homem, é a mão do Senhor em cima dele, e aqui ó, vou apresentar para vocês o feijão de corda, esse daqui ó, é o nosso feijão de corda, ele é plantado amado, é conhecido ó, como feijão de corda, feijão de moita aqui no Nordeste, mas aí no Rio de Janeiro, nas Cidades Grandes, é conhecido como feijão fradinho, aquele feijão branco que vocês compram aí, é chamado aqui no Nordeste, o feijão de corda, então, a gente planta ele aqui no pé do milho galera, que é para essa rama aqui ó, essa rama aqui, ela vai e sobe aqui no milho assim ó, aí então ela sobe no milho, para ficar melhor até da pessoa colher ele, sabe, porque a baja vai ficar tudo assim pendurado, então, para você ver aqui ó, tem a área de flor aqui, ele tá ó, tem flor, cada florzinha dessa daqui, ela cai galera, e vai nascer uma baja dessa daqui, aí logo mais, essas ramas, elas vão se esticar aqui ó, como vocês estão observando aqui ó, já vai começando a subir aqui ó, no feijão, enramando, sabe, e vai por isso aqui tudo, então, tudo isso aqui é um plantio de feijão de corda, para vocês acompanharem aí, desse cidadão aqui que vocês pedem ó, um homem de 62 anos, agricultor nordestino aqui, no sítio São Félio, município de Goraceaba do Norte, trabalha com isso aqui tudo sozinho, e é infinita a lavura dele. Então galera, aqui eu vou estar apresentando para vocês, a diversidade do roçado, os benefícios que a gente, que um roçado, pode propor para você agricultor, através do roçado, você pode plantar também ó, o girimum, então, a gente planta no roçado, a tradição do roçado, porque o roçado é uma tradição nordestina, né, então você colhe, tira, planta o milho, planta o feijão de corda, planta o feijão mulatim, e ainda planta ainda a abóbora, dentro do plantio, então você pode plantar várias coisas, ó, milho, feijão mulatim, feijão de moita, planta a roça, e ainda planta o girimum ainda, pode ainda, muitos agricultor também, planta girassol também, nos aceiros do roçado, então, você pode plantar diversas coisas, é infinita a quantidade de coisas que você pode plantar, ó, no roçado, como esse daqui, ó, de tudo você pode plantar, até a batata, se você quiser plantar, você pode plantar também. Você pode ter esse milho aqui, ele já está com quantos dias, mais ou menos? Esse milho, para dar com quantos dias? É, mais ou menos, dois milho, ele está, dois milho, sessenta dias, ele já vai estar no ponto, né? É, o feijão aqui, você pode ter, ele é assim maior, né, mais grande, né? É, bem, me honor atiado. É, é, muito grande. Um bomτο Um bom Um bom Um bom Então é isso aí galera Se você gostou do nosso vídeo Do nosso conteúdo do canal Criatividade Ceará Deixa aquele like Se inscreve Compartilha esse vídeo bacana para um amigo seu Então é aquilo Deixa o like, se inscreve Comenta e compartilha Para incentivar para a gente fazer mais conteúdo Assim dessa qualidade para você Deixa o like, se inscreve E é tudo isso aí Que a natureza tem para proporcionar para a gente Então se gostar desse conteúdo Deixa aí teu comentário De qual cidade é que você é que está vendo esse vídeo E que o Senhor Jesus nos abençoe grandiosamente